Novela Cúmplices de Um Resgate, resumo do capítulo do dia 12 de setembro, terça-feira. Helena compartilha com Fiorina o segredo de que Nina foi a responsável por levar a imagem sagrada até a igreja. Isso desencadeia uma discussão acalorada entre Fiorina e Nina. Durante o ensaio da banda, o C1R estende um convite a Safira e Rebeca para se juntarem a eles e interpretarem uma canção juntos. Omar tenta pegar doces, mas logo foge, deixando André, que era contra a ideia, pego em flagrante. Matheus e Theo auxiliam Nico a se preparar para o seu encontro romântico. Rebeca e Safira se juntam ao C1R para uma emocionante performance musical. Safira escolhe entoar a canção Sangue Latino, um sucesso do grupo Secos e Molhados. Enquanto Rebeca opta por interpretar sempre contigo. Essas músicas fazem Manuela e Isabela derramarem lágrimas emocionadas. E para mais vídeos da novela Cúmplices de um Resgate, te convido para se inscrever agora aqui no nosso canal Resumo Online da TV. Deixe o like aqui no vídeo e ative o sininho das notificações. Até a próxima.